Há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, surgiu no Japão a lenda de Satoru-kun. Essa lenda é uma espécie de ritual, então como você já deve ter percebido pelo título, eu vou classificá-la como ritual. A lenda conta que se você seguir os passos simples que o ritual propõe, um espírito em forma de criança vem até a sua casa e responderá qualquer pergunta que você fizer. Sem mais enrolação, vamos ao ritual. Em primeiro lugar, vá até um telefone público. Esteja com um cartão telefônico em mãos. No telefone público diz que o número do seu celular. Enquanto o seu celular estiver chamando, diga as seguintes palavras. Satoru-kun, Satoru-kun, se você estiver aí, poderia por favor vir aqui? Repita a frase três vezes e encerre a ligação. É bom lembrar que enquanto o seu celular estiver chamando, você não deve atendê-lo. Agora é só você ir para casa e aguardar. Em um prazo entre 24 horas e 7 dias, ele vai ligar para o seu celular. Na primeira chamada que ele fizer, se você atender, ele vai lhe dizer onde está. Na segunda, ele vai dizer, estou caminhando em uma rua próxima à sua casa. Na terceira chamada, ele falará o seguinte, estou na rua onde você mora. Na quarta, ele falará, estou em frente à sua casa. Na quinta, ele dirá o seguinte, estou em sua porta. Até que ele ligará pela última vez. E no que você atender, ele lhe dirá, estou bem atrás de você. Feito isso, ele vai responder a qualquer pergunta que o fizer. No entanto, você deve ter muito cuidado ao invocá-lo. Pois se você se virar para trás para encará-lo, tocá-lo, ou não tiver uma pergunta pronta para ele fazer, imediatamente será arrebatado para o mundo de Satoru-kun. E então, meus caros amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu gostei e se inscrevam no canal se já não for inscrito. E até a próxima, meus caros.